Música Vai começar a saída pertence aqui do Manauara, abita o árbitro, bola rovinho do norte empurrando o Manaus rumo a vitória Mas já vem na primeira descida agora a equipe do Manauara, olha o chute na fogueira, bem na... Está acompanhando direto do município de Palhoça em Santa Catarina Então a gente pode ver que o nosso Manaus chega em todo o Brasil, né Alex? Olha o Manaus E o Manaus vem chegando, cruzamento alto a área, o passe no meio, passa por todo mundo A bola trabalhada agora com a equipe do Manauara, a defesa está aberta, hein? Lá vem avançando ali o chão de cruzamento, eu dizia E a recuperação de bola da equipe do Manaus de novo Passe sensacional, bola aberta, lá vem Bia Pino, avança a velocidade, bateu cruzado, a bola passa a esquerda Esquerda para a equipe do Manauara Bola alçada dentro da grande área, chegou bem na cobertura ali o Magal Vem novo levantamento, teria, continue cada vez mais prosperando com a nossa cobertura Daqui a pouco eu falo, porque vem descendo aqui para o Manauara, olha a bola levantada, a área passa por... No setor de defesa O passe feito agora com o Vitinho, o Vitinho tentou descalibrar a jogada Aí o lançamento à meia altura, chega na cobertura A defesa Vitinho, clareou para bater, tem espaço para bater, a bola passa Passou ali, observa ali o próprio Bia Pino Aí o Bia Pino na bola batida, é gol, nação! Gol! Bia Pino na bola batida, é gol, nação! Foi o que ele falou também na última coletiva da última quinta-feira E aqui desce a equipe do Manauara, o lançamento E bem o desvio Vem o passe aí, o tirambaço de fora da... O Caio tentou puxar da marcação, bateu, bateu fraquinho e a bola... Tá apostado ali na cobrança, o Renanzinho vai o cruzamento Afasta a zaga do meio do caminho Chegando de novo, vem a pancada, a bola desviada, grande defesa No Manauara, a bola trabalhada agora Com o Joãozinho, viu o levantamento Saiu mal! Viu o levantamento Saiu mal! Se proteger da chuva, né? E aqui, vem aqui pro Manauara de novo Lançamento sensacional, o Renanzinho faz o passe, é gol! Lançamento sensacional, o Renanzinho faz o passe, é gol! Ele trabalhou, né? Digamos assim, pro Denis Que só fez empurrar pra dentro do gol, né Alex? E a pancada de fora E o Manaus é todo pressão no setor da defesa Vem o levantamento Se segurar quanto pode ali na defesa Em caso de faltar perna pra tentar atacar Aí o Waldson, tirou bem a bola, tentou a pancada de fora Nada houve Lançamento longo e profundidade Aí o China Leva a bola pra linha de fundo No meio de dois marcadores Tem que tirar essa bola daí Denis gira, protege Dois marcadores em cima dele E o árbitro apita Final De jogo O Manaus vence Onde o é o Maranço? Abertura Onde o Maranço? Onde o Maranço?